Fala, apresados! Faça elevar o cosmo do seu coração. Cavaleiro do Zodíaco, ano passado, em dezembro, a gente trouxe aí uma espécie de revisão, um bate-papo sobre as Doze Casas. E a gente resolveu, então, falar um pouquinho mais do que viria depois disso. Ainda mais com essa coisa que tá agora, e agora não, né? Dessa nova temporada de Cavaleiro do Zodíaco da Netflix, que resolveu reinventar e repaginar, não sei. Então a gente vem falar um pouquinho do que seria a Saga de Asgard e a Saga de Poseidon. Então, bora lá! Logo depois, então, das Doze Casas, né? Pai dos Cavaleiros Tranquilos e tal, surge, então, a Saga de Asgard. Que a gente vai, então, pra mitologia nórdica, né? É bem legal essa questão da introdução da mitologia nórdica pra gente, né? Então você tem ali a Hilda, que ela, cara, ela é a defensora de... Ela representa ali, né? O Odin aqui na Terra. Então ela tá ali, cara, naquele frio desgracento. E aí, do nada, cara, o mar conversa com ela. E ela recebe, então, um anel. E com esse anel ela quer destruir Atena e por aí vai. E aí, então, os Cavaleiros precisam, mais uma vez, combater esse grande mal. E aí já tem um link direto, né? Que não fica explícito ali com Poseidon. Então Poseidon já vem planejando tudo isso pra que ele consiga, então, ter o domínio do mundo. Então os Cavaleiros precisam, aqui, nessa Saga de Asgard específica, derrotar os Cavaleiros mitológicos daqui e ter acesso, então, às esferas de Odin. E como sempre, né? Os caras não vão se render e vai ser luta, porradaria. Em especial, aqui na Asgard, as lutas, né? Tem lutas específicas que os episódios... Você tem quatro episódios pra que se chegue ao final da luta. É bem longo aí, né? Que era uma característica aí da década... Dos animes, né? Das animações da década de 90 pra que, né? Precisava ser mais alongado, tá? E aí, é muito legal que, com isso tudo, você já tem logo acabando ali o link, né? Já tem esse começo, esse aparecimento ali não espontâneo dele e, no final, você tem... Depois, claro, os Cavaleiros sempre salvam. E aí você vai, então, pra Saga de Poseidon, que são os sete generais lá, que os Cavaleiros, mais uma vez, precisam acabar com os sete pilares e pra poder, enfim, salvar o mundo, já que Poseidon vai com a chuva que não para de cair sobre o planeta Terra, né? Tá cheio da água, então a ideia dele é acabar com tudo. E, mais uma vez, a Saori, a Tene, os Cavaleiros vão ali pra poder salvar o mundo. E aí você tem aqui, em especial, já começando a Saga de Asgard, a questão da armadura 2.0 dos Cavaleiros. Então você tem uma nova repaginada nas armaduras. Depois que eles vierem, então, das Doze Casas, aquela batalha sangrenta contra os Cavaleiros de Ouro, os próprios Cavaleiros de Ouro, com o sangue deles, dão uma renovação pra que seria, então, essas armaduras. Em especial, já ali na Saga de Poseidon, você tem também a questão do... Os generais que procedam são tão fortes quanto os Cavaleiros de Ouro. E aí você tem as armaduras de bronze dos Cavaleiros mais fracos aí, que elas começam a se tornar adoradas, e a oportunidade que eles têm, que é muito legal, que eu achei bacana, é finalmente os Cavaleiros usarem as armaduras de ouro dos seus discípulos, daqueles que acreditam que eles podem usar essa armadura. E é muito legal isso. Pra época, pra gente, isso foi muito... Era um sonho realizado, porque a gente sempre queria ver os Cavaleiros, aqueles defensores de Atena, com as armaduras de ouro e tal. E aí, a necessidade de falar um pouquinho desses dois universos é justamente pelo que a Netflix trouxe lá na segunda temporada que estreou agora dos Cavaleiros do Zodí. Então lá você tem uma repaginada do que eles estão fazendo, né? E, ao meu ver, falta tempero lá, né? Então, eu acho que foi necessário a gente fazer essa maratona de séries aí pra poder falar um pouquinho dela lá, né? Dessa série específica da Netflix, que ela é bem resumida e prática. E aqui, realmente, ela é um tanto quanto alongada. Lembrando que a saga de Poseidon é a que tem menos episódios em relação a Asgard e relação à saga das 12 casas. E como no final, sempre a salvação do mundo e tal, e todo mundo feliz da vida, né? Então é isso, assim, foi só pra trocar essa ideia mesmo de relembrar essa coisa dos Cavaleiros do Zodíaco e lembrando que a gente, no próximo vídeo, vai trazer, sim, a saga de Hades, que pra mim é melhor, né? Eu gostava muito da saga das 12 casas. Olha a repetição de saga aí. E, em especial, cara, essa saga de Hades é demais. Tanto é que eles reduziram o número de episódios, então ela fica mais dinâmica ali e funciona muito melhor. Então é isso. Deixa aí nos comentários se você é fã ou não de Cavaleiros do Zodíaco, tá? E se já assistiu a saga de Hades, fica ligado que a gente vai fazer um novo vídeo com essa mesma dinâmica aqui, beleza? Valeu, então. Segue a gente nas principais redes sociais, deixa o like aí pra fortalecer ainda mais o Crítica e até a próxima. Tchau, tchau.